É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão DJ Digo Beach, só mandelão Minha piroca pela tua buceta, só uma buceta pela minha piroca Na tua peca só com gostosinho, no peitão faço espanhol Tô cantando com a chanta, tô cantando com a chanta Tô cantando com a chanta, amém na piroca Tô cantando com a chanta, tô cantando com a chanta Amém, amém na piroca CREBOLA É BOLA É BOLA É BOLA É bola gostosa Minha piroca pela tua voceta, tua voceta pela minha piroca Na tua peca só com gostosinha, no peitão faço espanhola Tô cantando com a chanta Tô cantando com a chanta Caibola, é bola, é bola, é bola Caibola, é bola, é bola É boa, é boa, é boa